Bom dia, entrevista com o atacante Santiago Trelles, autor dos dois gols da vitória no empate de 2 a 2 com a equipe do ABC de Natal no domingo passado. Daniela Leone, do Jornal Correio, você conseguiu identificar o que mudou? Por que você agora está conseguindo marcar gols e antes não? Algum aspecto nesse momento está facilitando? Bom dia, acho que está melhorando que agora estou tendo sequência, eu acho que não, eu sei que faltava para mim ter uma boa sequência de uns 3, 4 jogos sendo titular, eu estava entrando nos jogos, em alguns jogos estava jogando bem, teve algumas chances do gol, a bola não estava entrando, mas eu acho que o time agora deu uma encaixada muito boa, a gente, não sou eu, sou tudo, na parte da frente a gente está tendo boas opções de gol, então isso facilita, que a gente está criando bastante e em qualquer momento a gente sabe que vai ficar alguma para um de nós e a gente tem que estar preparado para finalizar. Ainda a outra pergunta da Daniela Leone, ela diz que assim como Alon Santos, Guilherme Lazzarone, vai ganhar 500 reais também pela assistência? Vai ganhar, eu falei para eles, compromisso meu, quem dá assistência, ganha 500. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM, Trelles, você já chegou a 3 gols com boas atuações, você acredita que faltava uma sequência e ritmo de jogo até mesmo em outras equipes? Eu acredito sim, acredito sim, porque como falei, acho que para qualquer jogador ter uma sequência de no mínimo 3, 4, 5 jogos, é importante para pegar um ritmo, eu estava sentindo falta disso, não é o mesmo você fazer jogo 3, não sei lá, 60, 80 minutos, ou entrar no jogo 10, 15 minutos para pegar ritmo é outra coisa. Logicamente que estou feliz, porque estou tendo essa sequência agora, fiz 3 gols, a gente sabe que faltam dois jogos importantíssimos, dois finais para nós, e a gente tem que lutar até o fim, eu sei que a gente ganhando esses dois jogos, a gente vai classificar, então acreditar e confiar no nosso trabalho. Anderson Matos, da Itapu FM, você foi titular nos últimos 4 jogos e marcou 3 gols, uma boa média, sente que a confiança foi retomada? Eu sinto sim, sinto sim, sinto que para nós, os atacantes, a confiança é fazer gols. Você pode jogar bem, muitos jogos, ajudar a equipe em outros aspectos, mas eu acho que o que dá confiança 100% é fazer gols, então nesse momento eu me sinto bem, confiante, porque estou fazendo gols, nos outros jogos, alguns jogos que não está fazendo gols, estão jogando bem, ajudando a equipe, como eu gosto, ajudar sempre, mas fazer gols é dar confiança, então estou confiante, estou confiante em mim e em meus companheiros, que nesses dois jogos a gente vai dar a vida pelo time para a gente conseguir estar anelado à classificação. Gabriel Galindo, do Galáticos Online, com o empate de domingo, como está a mentalidade do grupo em relação à classificação? Ah, então o domingo, depois do jogo, logicamente tudo ficava chateado, né? Por como foi o jogo, acho que a Aids jogou muito bem, dava para a gente ganhar, a gente jogou com um adversário bom, muito forte, mas eu acho que a gente fez as coisas bem, só que por detalhes a gente não ganhou, mas agora já retomamos nessa semana, já o pensamento é em Mirasol, a gente está no foco máximo, sabemos que temos que dar um pouco a mais do que a gente vem dando para conseguir ganhar esse jogo e o final, mas não adianta pensar no Brasil de pelotas ainda, a gente está pensando em Mirasol, um passo à vez, então, vai ser importante essa semana, a gente está na cabeça, já nós jogadores falamos tudo, colocar na cabeça que a gente vai conseguir a classificação e esse é o positivismo que temos que ter durante toda essa semana. Para finalizar, uma pergunta de Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole FM. Parabéns pelos dois gols, Trelles. Foi uma festa linda da torcida Rubro Negra na tarde de domingo. Na sua avaliação, o que faltou para a equipe sair com a vitória diante do ABC de Natal? Obrigado, obrigado pelos dois gols. A verdade é que foi uma festa muito linda, como a gente que convive bastante. O clube sabe que a torcida sempre faz aqui no Barradão. Lastimosamente, a gente não pôs, não pôs, não pôs, não pôs, não pôs, não pôs, não pôs completar essa, essa festa com a vitória. Se tivesse sido o marco perfeito para, para esse domingo, que foi uma festa linda nas arquivancadas. Eu acho que o fato foi detalhe. Detalhe, a gente estava vendo o jogo. Eu acho que um a um deles também foi rápido depois do gol nosso. O 2x2 também, a gente acho que foi nove minutos do segundo tempo, então foi muito rápido. A gente ainda tinha tempo também para fazer o 3x2, mas eu acho que também a equipe deles fez coisas certas. O goleiro dele defendeu umas dois, três bolas difíceis no final do jogo, que poderia ser o gol do nosso 3x2. Mas agora já passamos essa página, pensar no que fica para frente. Saímos que temos dois jogos difíceis e muito importantes, então dá a vida e fazer a nossa parte para conseguir o objetivo.